O Supremo retomou hoje o julgamento do primeiro político com foro privilegiado acusado pela Lava Jato. O deputado federal Nelson Müller, do Partido Progressista, é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina de contratos da Petrobras. Já votaram dois dos cinco ministros que compõem a segunda turma do Supremo. Celso de Mello acompanhou o voto do relator Edson Fachin e decidiu pela condenação do político por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sessão foi suspensa e será retomada na semana que vem com os votos de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. A defesa de Nelson Müller alega falta de provas e pede absolvição.